Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege! Olha só! Olha só, hein? Curtiu? Mike, coloca um pitinho aí pra nós e para de palhaçadinhas. Meu Deus, por que isso é a festa da uva aqui, ó? Festa do drone? Festa da uva, assim? Assim, né? Ai, ai! Olha, o coletinho tá ali, os caras não pegam porque é vacilo, velho. Nossa, velho, eu quase fiz uma cagada, velho. Normal, né, velho? Normal da outra parte. Ô, velho, tá de brinque esse drone aqui, né? Boa! Come on, man! Fecha aqui, velho! Aqui, aqui, aqui onde eu tô, velho. Vem cá. Eu já fechei aqui o que deu. Boa! Vamos lá, hein, gente. Depois os caras ficam aí falando que eu sou no bão, isso aqui. A gente tinha toda culpa da oposição, né, gente? Ó, Mike, vê câmera, você tem como? Não! Opa! Deixa eu ver. É daqui, é daqui, ó. Onde eu marquei. Ah, você não marcou. Opa! Do fundão ali. Do fundão. É daqui, ó. Fica esperto, hein, ó. Eu tô muito espertinho, velho. Opa! Vi um drone passando, hein. Alguém que deve estar dronando aqui, velho. Ah, bom! Quero falar na lenha, Thiago. Opa! Passou, passou, passou! Passou onde, velho? Caraca, velho. Não deu pra atirar nele. Ele foi pra lá, ó. Onde que você tá, ó? Eu tô aqui, não. Ah, tá bom. Ah, ele passou aí no... Eu vou pegar ele por trás, velho. Falei? Uh! Aí eu vacilo. Entrou, entrou, entrou. Pegaram, pegaram. Backdoor. Opa, tem alguém quebrando arame. Opa, tem alguém quebrando arame. Uou! Aí eu vacilo. Ô, mano. Ei? Ah, meu Deus do céu. Me dei na cara dele. Boa! Uou! Ufa! Eu achei que ele tava pra fora, velho. Eu não achei que ele tava dentro da bomba, já. Ó. Aí eu vi o tiro dele. Boa! Vamos lá, hein? Não. Foi dentro dessa, hein, Mike? Caramba. Essa foi, velho. Eu vou de Sled, que esse mapa aqui, ele pede um Sled, tá ligado, velho? Ele pede um Sled? Ah, deixa eu ver uma coisinha. Pede. Deixa eu ver... Acho que eu vou de Thermite, hein, velho. Thermite? Thermite. Não, mentira. Será que ninguém vai de Thermite? Eu acho que ninguém vai de Thermite, Mike. Eu vou de Montagne, hein? Ah, eu vou de Blitz. Calma aí, eu vou de Blitz. Eu esqueci que hoje é a partida do Blitão, Mike. Oh, então beleza, hein, velho. Caraca, dois escudos na equipe, galera. Aí sim. Hoje é a partida dos escudeiros, hein? Então vamos lá. Olha, eu tô jogando de Blitz, galera, porque vocês pedem muito. E eu já vou dizendo que eu não sei jogar de Blitz. Mas a gente tenta, né, velho? A gente tenta, velho. A gente tenta, mas só o Brasil é penta, né, velho? Ô, louco, hein? Ainda bem que o Brasil é a nossa equipa, né, velho? Ih, já deu... Com certeza, né? Já deu o quê? Embaixo, embaixo. Fale basement. Basement de... É, a galera aprende aquele inglês assim, fluido, né, velho? É, velho. Aos poucos, assim, a gente vai aumentando nosso vocabulário com os games, né? Com certeza, velho. Games também é muita cultura, né, galera? Muita cultura. Com certeza. Olha o cara lá, velho. Os caras estão, assim, enfiando os drones na box, Mike. Na box? Não sei, velho. Conte-me mais sobre isso. Ah, quis enfeitar demais, né, velho? Olha, eu tô com um desativador, né? Eu tenho cinco flestes. Eu tenho uma montanha, velho. Eu quero ir junto com a montanha. Tô aqui, ó. É assim, né, velho? Você faz a cobertura frontal, eu faço a lateral, né? Eu vou com um drill. Com drill? Com drill? Mentira, eu vou entrar aqui já. Ah, ele tá se achando aí, velho. Tá se achando, né, velho? Loucaço, né? Câmera ali, ó. Câmera? Já era. Boa. Vou deixar um aí, que eu vou pro base, man. Aqui, ó. Tem aqui, Mike. Tem aí? Vou jogar C4, vou jogar C4. Calma, então, velho. Calma. Errou, errou, errou. Errou o C4. Escada, gente. Drill. Tomou, tomou. C4. Tomou dois tecos, cara. Careful, man. Eita, porra. Cara pra fora, hein? Cuidado, velho. Pode crer. Putz, o cara correu da escada, velho. Eu tenho certeza que eu tirei um tiro no peito dele, velho. Caraças. Eu vou ir com você, ó. Eu tô com... Eu tô com o desativador e... Calma, calma, calma. Calma, calma. Tem dois, tem dois. Puxa o escudo, velho. Puxa o escudo, puxa o escudo. Ah, eu... Ah, velho. Como? Como, velho? Não. Não tem como, velho. Eu nem entendo, né? Estão atirando aqui. Como que eu... Ah, velho. Ridículo, velho. Ridículo esse montagne. Como que estão me acertando, velho? Ridículo esse montagne, velho. 2x5. E eu olhando de frente pros caras e os caras conseguindo acertar tiro em mim, velho. Ridículo. Pois é, aconteceu mesmo comigo. Opa. Não, velho. Não, velho. Ah, morre, desgraça. Ah, quando você é cega, dá pra você puxar a mira, vacilo. Boa. Boa. Tá vendo o escudo, velho? Como assim? Cuidado que o cara tá aí. Boa. Boa. Calma aí, calma aí. Pô, um contra três, velho. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Fechou ali atrás. Pega o desativador lá, velho. Tá lá na escada. Ai, caramba. Nossa, eu ainda não entendo. Cara, eu realmente não sei como é que eu morri, velho. Olha, Mike, eu vou falar uma coisa pra você. Me explica, velho. Eu tenho duas kills aqui, velho. Eu já tô satisfeito. Não vou jogar de blitz, não, que é agoniante, velho. Cê é louco. É agoniante, velho. Não gosto muito, não, velho. Não, a verdade é que, às vezes, não faz sentido, velho. Her Crate for Men? Tipo, eu olhando de frente pra todo mundo. Todo mundo me dando tiro e acertando, velho. Pois é, eu vi isso aí e comigo também aconteceu, velho. Não entendo, não entendo. Tipo, eu fiquei assim, boqui aberto, velho. Ah, tá louco, velho. Olha o cara. Cara, tá chorando, velho. Tá de cholo, né, velho. Vamos lá virar essa parada, hein. A gente começou perdendo, né? Pior, velho. Não, a gente começou ganhando. Ué. Começamos ganhando e perdendo mais. A primeira foi que você matou o Thermite lá, velho. Caraca, você matou um monte, hein? Só você matou. Sério? É, eu e você, né? É, eu e você, né? Me ajuda, sim. Você dá meio kit, né? Olha, Mike, se você precisar de um pouquinho de vida, velho, uma injeçãozinha assim na pop-up, né? Me avisa aí. Ah, beleza, velho. Ô, tenta fechar aqui, ó. Per favore. Você tem um aí? Tem um aqui. Tinha que fechar teto, velho. É bom, né? Deixa eu pegar meu coletinho e partiu, velho. Ah! Boa! Boa, garoto! Ih, rapaz! O que aconteceu? Os inimigos localizaram uma bomba. Hum... Ah, é dali, ó. É do fundão, hein, Alan? Da onde? Eu vou marcar lá, ó. O drill? Se continuar nessa rádio, eles te detectarão. É, front door. Boa. Já quebraram a câmera daqui, ó, onde eu marquei. Acho que tem escudeiro, hein, velho. Pegaram fumaça aqui, velho. Boa, drill. Caraca, velho! Que isso? Double kill de headshot, velho. Os caras estavam enfileirados. Ô, louco, hein. Tem escudo, velho. Tá aqui comigo. Lá no fundão. Eu dei um tiro em mim mesmo aqui, velho. Tu vai pra cima? Vamos atrás dele, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? 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 Sai daí, velho. Mas eu mula. Ah, ele tá aqui, ó. Boa! Ah, deixa pra mim, velho. Ah, você já matou quatro, velho. Sai fora. Ah, eu também queria, né, velho. Deixa eu ver aqui. Nossa, mãe. Eita, porra. Nossa, acertou de longe, hein. Engraçado que ele deu coronhada, né, velho. Foi? Tipo, com a parte de baixo da arma. Vou tentar mais uma vez, hein, velho. Vou tentar mais uma vez. Será, mãe? Não quero saber. Ah, você já fez a partida, velho. Vai embora. Ah, então vamos fechar aí com blitz, né, velho. Com chave de ouro, né, velho. A gente coloca, assim, no título, blitão e montanhão, né, velho. Ah, melhor que... Ô, você... Olha só. Caraca, velho. Eu... Eu matei um cara de HS e quando eu vi tinha um cara atrás dele, velho. Foi um tirinho só. Sério? Papum, velho. Boa. O Alan coitado não... O Alan não conseguiu dar um tiro, né, velho. Eu só fiquei correndo atrás, né, velho. Ah, os caras foram entrando tudo loucamente, velho. Tomando. O Smoke quase me matou, velho. Como assim? Eu era o Smoke, vacilo. Ah, tá. Nossa, que coisa. Bora. Bora, bora. A gente vai ser o mesmo lugar lá, hein, velho. Mentira. Mentira. Se for lá em cima, fala top floor. Pior que não é. É... Dermatório... Dermatório... Não? Dermatório? É o que tava escrito na parede ali, velho. Ih. Uou. Uou. Nossa, eu tô mais perdido. É no palco. Como falar palco em inglês, velho? Palco? Uhum. Palc. Palc. Sala de reuniões. Isso aqui é um palco. Como sala de reuniões, velho? É um palco, isso aqui. 5 segundos. Pô, aqui é bom de ruxar aí, velho. É um palco para o show, né, velho? Aqui é meio semelhante. Ih, velho. Ainda mais que a gente tá de escudeiro, né, velho? Grande escudeiro fiel pra nossa equipa. Cuidado, velho. Cuidado. Lá vamos. Olha lá em cima, com cuidado, pra ver se não tem ninguém. Lá, lá. Opa, cara. Quebrou lá em cima, velho. Olha lá. Você acertou tiro, velho? Eu tentei, velho. Tô mirando lá. Tem cara correndo aqui, ó. Eu levei um tiro do cara lá, velho. Ainda? Ah, velho. Baixei a arma e ele me tecou. Não, velho. Você trocou tiro de longe com ele, velho. Mas eu vacilo, hein? Eu vacilo. Nossa, velho. Os tiros... Meu Deus, velho. Os tiros da pistola, velho, eles espalham demais de longa distância. Sim. Sem mirar ainda. Tem aí? Tem. Aqui, ó. Vai, velho. Dá a corenhada nele. Boa! O cara tava parado, velho. Wtf. Sai daí, velho. Olha o outro cair. Que massa, hein, velho. Que cacetada. Bicho. Plant. Plant. A bomba. Ai. O cara veio e vazou, velho. Uhum. Plant. Ninguém... Quem que tá com plant, velho? Sei lá, velho. Puta merda. Time mula. Era você, não? Não, é você que tá com plant, Mike. Ah, verdade. Verdade. É esse, tchau. Todo mula. Vou tentar, velho. Cover demais. Sniking. Vai, 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 vai. Oi! Nossa! Cuidado! Encrunhada, velho. Não, não dá. Não quebra. Quebra? Véi, por que você não bate nesse cara aqui? Véi. Boa! Nossa senhora. F***, velho. Que mitou, velho. Que bizarro, velho. Olha isso, velho. Olha isso, galera. Os caras ficaram em cima, mas são bem mula, deram as costas, velho. Não entendi mais nada também, velho. Minha, nossa. Essa partida. A gente fala dos escudos, mas às vezes são bons, né, velho? É, né? Às vezes são bugados, né? Às vezes são bons. Que partida louca. O que importa é que o time dos escudeiros ganhou, Mike. Foi muito bem, velho. Olha, a galera vai deixar o like, hein? Like duplo, hein, velho. Gente, like duplo pelos agentes aí bizarros. Valeu, mano. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.